e hoje vai ser França contra Portugal e vai ser o 3x3 eu quero saber quem tá preparado para fazer muitos golpes Silêncio vamos começar o 3x3 sem fofoca e sem ladainha e se você acha que o Portugal vai ganhar deixa seu like e se você acha cadê não pera e vossos adeptos portugueses vem cá jogadores confio em vosso potencial vamos mostrar um bom futebol hoje jogar muito fazer muitos golos confio em cada um de vocês vasta paixão portuguesa vamos Portugal 1,2,3 Portugal 1,2,3 Portugal Bonjour Monsieur, ça va mes joueurs mes amis vamos para le juego hoje vamos jogar muito com a França vamos ganhar de Portugal o que você tá rindo Cristiano Ronaldo tava chorando na disputa de pênaltis a França de Portugal a gente chamou de Messi é Messi no Simon Amin os caras não precisam falar francês e é isso que dá o negócio é o seguinte vamos ganhar dos caras mano a França é superior temos o Mbappé temos o Rismo Giroud os caras só tem com o senhor Ronaldo que chora na decisão de pênaltis bora bora 1,2,3 vamos começar aqui agora primeira rodada já vamos para os pênaltis aqui não é para chorar é rapena fazer gol com o senhor Ronaldo não tá bom e vocês também é sem fofoca eu não quero saber de ninguém errando pênaltis aqui hoje vamos para a primeira rodada para fora o chorão chorão boa gol vamos o Mbappé é um ótimo batedor de pênaltis e eu vou fazer esse gol para todos vocês que estão torcendo e apoiando a França 15 minutos para a Franejão e Barea remédia jogando 80 4 3 4 5 5 E na primeira rodada teve empate. 2x2, 2 gols de Portugal e 2 gols de Revoar, França. E agora o desafio é o quê? Ai, mano, os caras aí quiseram chamar no pênalti achando que a gente ia errar e fica chorando. A gente errou um só, fizemos dois gols. Agora o próximo desafio é domínio e chute. Vocês têm qualidade pra isso? Vocês têm qualidade pra isso? Claro, vamos desafiar esses caras. Bora pro jogo, bora pro jogo. Domínio e chute, eu com medo. Não, um chute só, um chute só. Um chute. E vamos lá, galera, até torcendo o Portugal. Deixa o like aí, se inscreve no canal e vamos lá. Fogado. Dá pra fazer. E voa! Tá alternando? Vai, vai! Vai, garoto! Temos que fazer pelo menos dois gols pra virar esse desafio. É a nossa chance. É a nossa chance. Vamos pra cima. Ai! Boa, Ertão! Gol! O primeiro já foi. Conseguimos. Vai, vai! Boa! Gol! Mas cadê o gol? Mas cadê o gol? Que barbaridade! Tá difícil fazer gol nesse canal aqui hoje. Então vamos fazer um 3x3 aqui, sem muita gracinha. Três gols. Um gol de cada. E... Quem ganhou o quê, irmão? Quem ganhou o gol? Quem ganhou o gol? Essa foi melhor. Quem ganhou o gol? Quem ganhou o gol? Você ganhou o 2x1. 2x1, parceiro. Aqui, ó. 3x3 agora e sem balangos. Beleza? Quantos gols? Beleza? Três gols. Um pra cada. Fechou? Não. Três gols. Três gols. Um pra cada. Fechou? Um pra cada. E é sem balangos. Eu não quero tocar no Senão. Eu não quero tocar em você. A França vai ganhar esse jogo. Vai apanhar. Vai apanhar. Sempre. Vai apanhar. Tá pendurado já, tá? Aí já tomou cartão. Deixar de ser boas. O que você tem aí, ó? Vai, Bruno. Vamos, vamos atrás. Vai ativando. Vai pro meio. Vai pro meio aberto. Boa, Bruno. Tchau. Bora, bora. Já tem? Já? Boa! Não, não. Vou voltar. Não valeu não, mano. Boa, vai, vai. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Valeu. Boa, Bruno. La Française. La Française. Vai, vai. Como é que é? Como é que é? Valeu, Française. Rapunzi. Rapunzi. Vai, Maurício. Olha, isso vai jogar bola. Caramba. Ei, bisermar. Ei, bisermar. Bora, bora, bora Pode ir, está ligado? Não está na posição Bora, 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 bora E marquei Pô, ninguém está amassando Pô, você passa Vai em cima desse, ele vai já bosta Então aqui, está aqui, bora Bora, bora Basta, bora, bora Mano, na moral, velho Na moral mesmo, sem sacanagem Eu estou fazendo a vida do Jair agora Ano Oi? Estou jogando a arreio no cigararco Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada Calma, eu, eu Calma, eu, eu Calma, eu, eu Calma, eu, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Não tem nada Calma, man Calma, calma Tocou não, meu filho? Tocou não, meu filho? Tocou não, meu filho? Para de roubar, rapaz. Tô expulso aí, ó. Gentileza, galera. Expulsou e a gente ganhou o jogo, hein? Parabéns, jogadores. Portugal, grande campeão da Eurocopa. O pessoal ali só sabe reclamar. Vão gostando do jogo desde o início. Só balangando, rapaz! Sai! Só tá balangando! Quem tá balangando, rapaz? Encosta em mim! Encosta em mim! Você é duro!